Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo Karpinski, eu sou especialista em Power BI, treinador certificado pela Microsoft e o tema da minha palestra hoje é sobre Storytelling, o poder do Storytelling para criar dashboards ricos no Power BI. Primeiro porque Storytelling melhora a compreensão dos dados. Também reduz a confusão e o tempo de leitura. Você consegue identificar padrões escondidos e assim possibilitando novos insights. Sempre lembrando que o grande objetivo de BI é encontrar insights para tomada de decisão. Você manipular os dados, você encontrar insights para você realmente conseguir tomar decisão de forma ágil, assertiva, que vai reduzir custos, que vai melhorar a operação, que vai fazer você bater mais as metas e por aí vai. São vários benefícios. Então, com tudo isso, quando você tem um bom Storytelling, você consegue melhorar essa eficiência em relação à tomada de decisão. E eu sempre falo que um dashboard é igual piada. Se você tem que explicar ela, é porque está mal contada. Ou seja, se você tem que explicar um dashboard, ele não está com uma história bem contada. E isso que é Storytelling, é você conseguir colocar os visuais na forma correta, no local correto, e contar uma história com os dados para que o usuário consiga tomar decisões de forma ágil, assertiva, para ter todos os benefícios do BI. Um ponto muito importante também é você mostrar apenas o necessário e destacar pontos importantes. Eu vou mostrar alguns cases aqui, onde a gente destaca valores que estão abaixo da meta, destaca valores que estão abaixo da média, enfim. Você consegue destacar os pontos para você ter atenção. Você consegue fazer um pareto 80-20 e várias outras técnicas para você conseguir, então, melhorar essa tomada de decisão. E também, claro, é muito importante você conseguir melhorar a satisfação do usuário. Com isso, você tem maiores chances de sucesso. Não tem coisa pior do que você fazer um baita dashboard, cheio de cálculos, cheio de ETL e complexa, e na hora de você entregar o dashboard, o usuário não gostar, ou o usuário não utilizar no dia a dia. Ele morrer, o projeto morreu. Por quê? Porque falhou em algum ponto. Pode ser que tenha sido uma falha na parte de visuais, de Storytelling. Só que eu quero começar pela parte feia, pelo que muita gente faz aí no mercado, que é dashboard sem sentido. Dashboards com fontes que estão de tamanho diferente, com visuais errados. Por exemplo, aqui, como eu falei, um dashboard de pizza para várias categorias. Um dashboard aqui que eu tenho que inclinar no meu pescoço para poder ler. Outro dashboard aqui com umas fontes gigantescas. Então, a gente pode, praticando e seguindo aquele passo a passo, melhorar isso aqui para, por exemplo, isso aqui. Concorda comigo que já está melhor? Já tenho aqui consistência nas cores. Tenho consistência, por exemplo, no tamanho das fontes. Tenho aqui meu gráfico roxo, faturamento roxo, faturamento lá. Legal, já consigo entender melhor os dados. Agora, se eu te perguntar, como é que está essa empresa aqui? Está bem ou está mal? Não dá para saber, né? Será que ela aumentou ou diminuiu o faturamento em relação ao ano passado? Eu vou ter que fazer na mão aqui. Eu vou ter que pegar 2018, botar 2017. Aí eu vou fazer uma conta. 10 menos 6, melhorou. Quantos por cento? Eu vou ter que pegar o calculador e calcular. Então, perceba que, por mais que a gente aplique um bom design, um design padrão, vamos dizer assim, a gente não tem uma história bem contada aqui. Eu não consigo mostrar valor para o usuário sem ter que explicar para ele algumas coisas. Se eu solto isso na mão de um gestor, de uma liderança, ela vai te perguntar sobre, pô, mas e aqui? Não dá para comparar com meta? Ela vai te perguntar se tem como fazer tal coisa a mais, porque não está completo. Está um dashboard? Ok. É um dashboard ok. E tem muitos dashboards ok no mercado também. Quando você tem um designer legal, bonito, mas não consegue tirar valor dele. E esse que é o ponto importante. Lembrando sempre que dashboard ou BI serve para você tirar valor dos dados para tomar decisão. Então, aqui a gente não consegue tomar nenhuma decisão. Eu consigo ter um panorama geral de como é que está hoje. Mas eu não sei se eu estou melhor, se eu estou pior. Eu não sei quais produtos priorizar. Eu não sei quais são os meus principais clientes. Eu não sei se meus vendedores bateram a meta ou não. Então, olha só a diferença quando a gente sai disso aqui e aplica daí um bom design e também, claro, uma boa história, um bom storytelling. Olha só. Com os mesmos dados, olha só a diferença em como a gente pode contar uma história bem melhor e tirar insights. Nessa página aqui, de cara já, eu consigo ver o faturamento, a margem, a quantidade vendida. Sei já também qual foi o melhor mês. Consigo ver que eu cresci 9% em relação ao ano passado. E que eu estou 90% da meta. Interessante. Isso para o faturamento. Também tem o mesmo tipo de análise para margem bruta. Mesmo tipo de análise para a quantidade vendida. Tenho também aqui um ranking de vendedores. Consigo saber aqui quais são os meus top vendedores. Consigo saber o desempenho da minha equipe. Consigo saber se eu bati ou não a meta. Consigo, por exemplo, filtrar um produto aqui, farinha de trigo. Eu consigo olhar aqui quais são os melhores vendedores desse produto. Então, fica muito melhor para você, então, tirar insights a partir desse dashboard aqui. E se eu quiser olhar, por exemplo, ao invés de faturamento para o produto? Posso trocar aqui, por exemplo, para a margem bruta. Então, com a margem bruta, eu tenho que a categoria de óleos é a categoria que me traz maior margem. Apesar do faturamento ser maior em farinha de trigo. Interessante. E como é que é, por exemplo, a quantidade vendida ao longo do tempo? Aqui embaixo consigo ver também. E comparar com o ano anterior. Então, eu consigo ver aqui quais são os meses que eu bati ou que eu superei o ano anterior. Posso ver no formato de mês a mês ou no formato de acumulado. Olha que legal. Então, lá no final do ano, eu consigo comparar como é que foi o ano atual com o ano anterior. Com filtros laterais aqui de fornecedor, de linha de produto e tudo mais. Então, olha a diferença de você ter um dashboard. Primeiro, com um bom design. Design é importantíssimo, mas não somente isso. Você conseguir mostrar através dos dados aqui. Você contar uma história através dos dados, que é o que a gente chama de Storytelling. Legal, né? Posso decompor meu faturamento ou minha quantidade vendida. Por exemplo, faturamento. Quero decompor aqui o faturamento do jeito que eu quiser. Para chegar lá na causa raiz e saber certinho qual foi o vendedor que menos vendeu ou que mais vendeu. Posso também achar os principais influenciadores para fazer com que o faturamento aumente. Ou trocando aqui para a margem bruta ou para também a quantidade vendida. Então, esses são visuais poderosíssimos do Power BI, que utilizam inclusive inteligência artificial por trás. E a Microsoft está cada vez mais democratizando o uso de dados e também o uso de análises avançadas, que você não precisa saber de código para poder implementar isso. Simplesmente arrastando para a tela. Então, por isso que a gente é super fã do Power BI. Cada vez mais, a cada mês, tem novidades incríveis. Legal, então voltando aqui para a primeira página. Aqui nessa análise de performance, eu já consigo saber se eu bati ou não a meta, se eu sou próximo ou não e como é que está em relação ao nome anterior. Mas qual é a estratégia que eu vou fazer agora então para poder aumentar minhas vendas? Para poder aumentar meu faturamento e vender mais? Aí o que você pode fazer, por exemplo, é uma análise de Pareto, Pareto 80-20. Olha só que incrível isso aqui. Você pode segmentar seus produtos para saber quais são os produtos que mais trazem faturamento. Nesse caso aqui, olha só. 80% do meu faturamento vem através de 41% dos produtos. Nesse caso, a regra do Pareto, 80-20, não bateu. Mas se eu for lá, por exemplo, se eu quiser saber quantos por cento dos produtos trazem 60% do meu faturamento. Olha, 22%. Ou seja, 128 produtos representam 60% do seu faturamento, totalizando 4 milhões. Então eu já sei, através dessa matriz aqui embaixo, dessa tabela, quais são esses produtos. Então eu posso priorizar esses produtos na hora de oferecer, por exemplo, para um cliente, na hora de fazer algum tipo de cross-sell, na hora de poder aumentar o meu faturamento. Eu não vou focar nos outros 80%, porque 20% dos produtos, 22% no caso aqui, já me trazem 60% do meu faturamento. Só que isso eu estou olhando no mês e no mês de novembro. E se eu quiser saber o ano inteiro, o ano inteiro de 2020? Simplesmente com um clique aqui na análise eu posso trocar para Year to Date. Aí ele vai mostrar lá 45 milhões. E aí subiu um pouquinho, agora são 24% dos produtos que trazem 60% do faturamento. Então olha que legal, muito fácil você trocar uma análise de mês para o ano, ou de mês para trimestre, que é o quarter to date. Você consegue através de botões, através de filtros, e através, claro, de técnicas do Power BI, dentro do Power BI, você consegue desenvolver isso com muita facilidade. E consegue deixar tudo isso de forma dinâmica, para que o usuário final consiga então tomar decisão por conta própria. Outro ponto muito legal, olha só, temos aqui uma análise de venda ao longo do tempo. E olha que interessante, eu consegui destacar aqui quais são os meses que eu estou abaixo da média. E eu posso fazer isso para venda, para margem, para margem percentual, e para preço médio também. E eu posso rapidamente aqui identificar quais são os meses que eu fiquei abaixo da média. Também posso fazer uma análise, olha, por continente, se eu quiser apenas Europa. Será que na Europa é diferente o comportamento? Opa, na Europa é, olha, na Europa é preciso de menos produtos, né? Menos produtos trazem mais faturamento. Então, por exemplo, vamos voltar lá para 80, meu Pareto 80-20. Aqui no caso dá 80-39. E se for 90? Olha, 58% dos produtos trazem 90% do faturamento. Legal, então com a análise de Pareto, eu já consigo identificar quais são os produtos que eu vou dar prioridade para vender mais. Só que agora, para quem que eu vou vender, né? Quais são os clientes que eu vou priorizar? Aí você pode fazer uma análise, por exemplo, de RFV ou RFM em inglês, né? Recência, frequência e valor. Você segmentar seus clientes de acordo com qual foi a última vez que ele comprou, que é a recência, com qual frequência que ele está comprando e qual que é o valor médio que ele tem comprado. Então a gente consegue montar uma matriz, por exemplo, como essa aqui, para saber que 24% dos meus clientes são fiéis. Legal, o que é fiel? Por exemplo, não sei o que quer dizer o fiel, né? A gente pode botar até um botão aqui, para explicar essa regra de negócio. Ah, os fiéis, cadê? São os que gastam um bom valor monetário e com frequência. Ou seja, eles são responsivos para promoções. Vamos pegar então aqueles que são potenciais fiéis. Vamos supor que eu queira pegar os clientes que são potenciais fiéis, são potenciais e torná-los fiéis. Olha só, os potenciais fiéis são clientes novos que gastam um bom valor e compraram mais de uma vez. Para eu torná-los fiéis, os potenciais, eu posso, por exemplo, recomendar outros produtos. Legal, então eu já sei quais são os produtos lá que eu vendo mais. O que eu posso fazer depois, talvez, é fazer uma análise de cross-sell. Vamos chegar lá, tá? Porque eu posso então agora saber quais são meus potenciais clientes. Então aqui, clicando aqui em potenciais clientes, eu consigo detalhar quais são eles. Eu quero pegar esses carinhas aqui, 61% da minha rede de clientes e jogar para cá. Para depois, possivelmente, jogar um pessoal lá para os champions, que são meus principais clientes, que eu não posso perder de jeito nenhum. Então o grande movimento que eu quero fazer aqui é nessa diagonal, para lá. Então vamos destacar aqui quem são os potenciais fiéis. Clicando ali a gente pode ir para uma outra página. E aqui eu tenho todos os clientes com o score dele para recência, frequência e valor, que é money, monetary. Beleza, olha que legal. Já se eu separar quais são os clientes, agora a ideia é o seguinte, né? Pô, o que eu posso oferecer para eles? Quais outros produtos que eu posso oferecer? Já sei quais são os principais produtos, já sei quais são os clientes. O que eu posso fazer agora é uma análise de cross-sell. Então com base nos produtos que estão lá no meu Pareto 8020, eu posso saber então quais são os outros produtos que fazem parte desse mesmo grupo, né? Que sempre saem juntos, onde já compra a casada. Onde o cliente vai lá, compra um produto e depois compra o outro, né? Como análise de cross-sell, eu consigo facilmente identificar isso da seguinte forma, por exemplo. E eu quero pegar, peguei lá do meu 8020, que os olhos fazem parte do meu 8020. Então eu vou clicar aqui, ó, em olhos. E eu vou lá e clico para detalhar. Aí eu consigo então, através de uma análise muito, muito poderosa, né? Saber quais são os produtos que mais saem com olhos. No caso, são as farinhas de trigo. Então o produto farinha de trigo foi o que mais teve venda casada com olhos. Estando presente em 598 vendas, de um total de 1.219. E isso representa 49,1%. Olha que legal. Então eu já sei que eu tenho que crescer, que eu tenho que vender mais. Já sei quais são os produtos que eu ofereço. Já sei quais são os clientes que eu quero mudar de patamar ali. E agora eu consigo oferecer outros produtos para esses clientes, para justamente conseguir bater minha meta. É poderoso ou não é, né? Esse tipo de análise, né? Só que tudo isso só foi possível com um bom storytelling. Sabendo realmente como é que você conduz o usuário para essa tomada de decisão. E tudo isso que eu estou falando é apenas para uma análise comercial. Agora você pode fazer isso para qualquer tipo de área de negócio. Financeiro, recursos humanos, para TI, para qualquer área mesmo, né? Isso é bem legal porque o Power BI, não interessa qual que é a sua área. Basta você ter dados, extrair os dados, importar para o Power BI. E aí você trabalha da mesma forma, né? Independente se é comercial, se é venda, se é compra, se é logística. Você pode fazer análises muito semelhantes a essas que eu mostrei aqui. Vou mostrar aqui agora algumas análises financeiras, por exemplo. Olha só esse dashboard financeiro aqui. Um dashboard financeiro com fluxo de caixa. A gente tem aqui a informação do nosso saldo, o valor recebido, quanto que eu tenho a receber, né? Então eu consigo fazer uma projeção do meu fluxo de caixa. Quanto que eu tenho a pagar e quanto que eu já paguei. Aqui a gente tem um fluxo de caixa com saldo inicial, um gráfico de bridge, né? Uma análise de bridge. Um gráfico com o saldo inicial aqui na ponta. E lá na direita seria o saldo final naquele mês, né? Naquele mês. No mês de julho. Eu posso fazer também, da mesma forma, uma análise, ao invés de mensal, quero fazer uma análise anual. Year to date. Ele vai mudar os valores aqui, para mostrar o acumulado até julho daquele ano. De janeiro até julho daquele ano. Deixa eu voltar para mensal. E agora, o que eu posso fazer também? Eu posso trocar aqui, através de botões, para a projeção do meu fluxo de caixa. Lá em dezembro de 2020, eu vou ter tanto no meu fluxo. Ah, no meu caixa. Ou então, fazer uma análise de movimentação financeira com o saldo, né? Quanto que eu paguei, quanto que eu recebi. E aí você tem a diferença. Além disso, uma análise muito importante, né? Análise de inadimplência. Qual é a minha taxa de inadimplência? Quanto é que eu tenho que receber? Qual é o prazo médio de recebimento? Porque eu posso comparar, por exemplo, essa média com aqueles clientes que me pagam com um prazo muito grande, muito alto. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um cliente que paga com um prazo de 180 dias. Pô, se eu tenho 33 dias de prazo médio, vou sentar com esse cliente, né? E conversar com ele para a gente poder reduzir esse pagamento, né? Para ele poder pagar antes. A mesma coisa aqui, ó. Pagamento para fornecedores. Quanto é que eu tenho a pagar, né? E a minha inadimplência, né? Da minha empresa em pagamentos, né? Então a gente pode analisar aqui também por que eu estou deixando ele pagar. Será que é por causa do meu fluxo de caixa que está furado? A gente já consegue cruzar essas informações de forma muito rápida, né? Inclusive saber através dessa análise aqui, ó. Quanto é o meu saldo nos bancos? Em cada banco. Por exemplo, por que eu estou negativo em tudo aquilo lá? Santander, Caixa, Bradesco, Banco do Brasil. Se eu tenho tudo isso aqui no Itaú, né? Por que eu não pego esses 5 milhões do Itaú? E vou quitando aqui esse negativo, né? Vou pagando aqui, vou colocando dinheiro nesses outros bancos para deixar de pagar juros, né? Não tem coisa pior do que uma empresa do que você gastar com juros, gastar com coisas desnecessárias, né? Que você pode, através de simplesmente uma tela, você consegue já identificar muito facilmente. Então a gente fez o modelo Dark. Temos o modelo Light, para quem gosta de dashboards mais claros também. Com a mesma informação, né? Olha só que legal. E análise também de recursos humanos. Então olha só esse dashboard aqui de RH para a gente fazer uma análise de headcount. Gestão de pessoas, né? Quantas pessoas que eu contratei, quantas que eu demiti, qual foi o movimento, né? Esse saldo. Então, por exemplo, em janeiro eu tive bastante contratação, mas também demiti 14, né? Então eu fiquei com menos 2 no saldo. E no final do... Até o julho de 2020, desse mês aqui, meu saldo foi de menos 17. Contratei 24 e demiti 41. E se eu quiser olhar, por exemplo, o headcount ao longo do tempo, quantas pessoas eu tinha na minha empresa, né? Qual era a minha quantidade real de funcionários? Posso mudar aqui para uma análise de cascata. Eu tinha 2,66 funcionários aqui no início do ano. Aí tive um saldo negativo de 2, 4 positivo em 1 de fevereiro, e assim vai, para chegar nos 249 aqui, ó. Em julho de 2020, que é o último dado que eu tenho. Se eu quiser olhar 2019, só mudar lá o filtro, ó. Eu tenho certinho essa variação, né? Mês a mês. Se você olhar, ó. Pô, eu tinha 2,67 no ano passado, 2018, e finalizei o ano com 2,66 funcionários. Não mudou nada, né? Não tive nenhum tipo de movimentação. Na verdade, teve, né? Teve bastante, ó. Ao longo do tempo, você consegue saber certinho, né? Você consegue quebrar, através dessa análise de bridge, quanto que você perdeu, né? Ou ganhou de funcionários por mês. Poderia quebrar isso aqui também por departamento, por exemplo. Onde é que foram? Quais foram os departamentos, né? Que mais demitiram? Ou que mais contrataram? Quais foram os gestores? Por que tem tanta demissão, né? Será que é uma contratação mal feita? A gente começa a analisar por isso. Outra análise de headcount versus ativos. Os ativos são os que estão trabalhando no momento. Percentual de turnover, né? E o percentual de turnover demissional. Indicadores muito importantes, né? Que você tem que analisar num dashboard de RH ou de People Analytics. Aqui o nosso turnover também, ó. Num formato daí de indicador, né? E aqui a distribuição por sexo. Masculino, feminino. Então, uma tela só, você já consegue ter um poder gigantesco, né? Para tomada de decisão. Esse outro dashboard aqui de RH também, eu adoro ele. Muito legal. Que ele mostra horas extras e absenteísmo, tá? Num dashboard mais, num design mais moderno, talvez, mais futurístico, né? Parece um aplicativo. Muito legal, tá? Onde eu tenho lá quantidade de contratações. Qual é a minha massa salarial, né? Quanto é que eu pago hoje para os meus funcionários. Quantas má contratações que eu tenho, ó. Aí você define uma regra, né? O que é uma má contratação? Ah, são funcionários que eu demiti com menos de 60 dias após a contratação. Talvez. Você pode manipular essa regra, inclusive. Olha que legal, né? Tive um insight agora. Poderia ter um slicer aqui para o usuário definir o que é uma má contratação. Quantos dias, né? Após a contratação. Tudo é possível. Eu posso também trocar aqui meu eixo de cargo para escolaridade. Posso trocar qual que é o indicador principal para a minha análise. Para eu não ter que repetir, né? Ficar duplicando visual, ficar duplicando página. Simplesmente para mudar o nosso indicador. Tem uma segunda página aqui que é bem legal também. que é uma análise de absenteísmo e horas extras. Então, olha só o quanto que a gente está gastando, né? Com hora extra. 5%? Caramba, muita coisa. E absenteísmo não está tão ruim assim, né? Menos de 1% de faltas, né? De horas não trabalhadas. Quebrando por escolaridade, quebrando ao longo do tempo, né? E analisando aqui também por outras categorias. E eu teria aqui, eu ficaria aqui com vocês umas 5 horas mostrando nossos dashboards. Só que o nosso tempo é curto. Então, eu vou mostrar aqui bem rapidamente alguns outros dashboards, né? Que a gente fornece, inclusive, de bônus para os nossos alunos do curso completo da Power BI Experience. Dashboard de vendas, tá? Onde eu troco lá o mês a mês por acumulado. Esse dashboard aqui, ó. Que eu adoro porque é das minhas camisas floridas. Eu adoro usar camisas floridas. Então, esse aqui é a minha loja de camisas floridas. Onde eu tenho aqui os blazers para acompanhar com as minhas belas camisas floridas, né? E eu posso também fazer, ó. Uma análise de, por exemplo, uma simulação. Olha que legal. Vou fazer uma simulação? Vamos lá. Quero simular aqui quanto que eu vou aumentar de lucro se, por exemplo, eu baixar a taxa de devolução dessa camisa aqui, ó. Se eu baixar de 7.1 para 3 ou para 2%. Olha lá. Eu vou ter R$34.000 de lucro simplesmente por ter um, talvez, um bom pós-venda, melhorar a minha pós-venda ou melhorar a qualidade da camisa. Enfim, de alguma forma, descobrindo, né? Por que eu tenho 7% de devolução e reduzindo para 2, por exemplo. Tem vários outros. De imobiliárias, de loja de carro. Também tem uma loja de carro, que é a loja Karpinski. Olha só esse aqui, ó. Esse aqui é muito legal também porque ele é um infográfico, né? Na forma de um infográfico. One page. Olha só. Você vai rodando para baixo. Tem essa análise aqui, ó, que mostra certinho quais são os dias da semana que eu tenho maior venda. Quais são os horários. Tem também as fotos dos produtos aqui, dos nossos carrões. Financeiro tem mais um monte. Logística, RH. Enfim. É muita coisa, né, que a gente tem aqui disponível. Sempre focando muito em design e storytelling. Então deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Só para explicar um pouquinho melhor sobre a Power BI Experience e me despedir de vocês. Vamos lá. Depois de um bom tempo dando consultorias para empresas, eu foquei bastante, né, em capacitação. Capacitação de novos profissionais, desenvolvimento técnico e prático de profissionais de mercado e formação de consultores de altíssimo nível. E agora, recentemente, nós inauguramos uma unidade corporate. Uma unidade corporate para, novamente, ajudar empresas com consultorias, treinamentos em company. Então hoje voltamos a executar projetos de consultoria, tá? E também voltamos a dar treinamentos dentro das empresas. E tudo isso para formar profissionais incomparáveis que vão ajudar a empresa a alabancar seus negócios através da análise de dados. E a gente está aqui para jogar o jogo dos grandes. Então se você tem interesse em cursos de Power BI para se desenvolver profissionalmente, ou então, se quer levar a nossa empresa para dentro do seu negócio, para algum tipo de consultoria ou treinamento em company, eu vou deixar aqui embaixo, ó, um QR Code para você poder, então, entrar em contato conosco, olhar na sua página corporate. Ou então, claro, você pode também ficar à vontade, né, para entrar no meu LinkedIn, mandar uma mensagem, me procura no Instagram, me procura no YouTube. Vai ser um prazer falar com você. Eu espero que você tenha gostado e que esses insights ajudem você e sua empresa a se desenvolverem cada vez mais. Um grande abraço e muito obrigado.